E é isso aí galera, estamos aqui na Charles Bridges, famosa ponte aqui de Praga pegando o último raiozinho de sol no nosso último dia da viagem toda então está bem bacana, mostrando aqui talvez o cartão mais turístico da cidade para vocês amanhã é um dia que eu só vou para o aeroporto, vai estar chovendo então hoje é a oportunidade de mostrar a ponte com um raio de sol ali então todo mundo que acompanhou os vídeos dessa viagem para o centro da Europa a gente chama o Leste Europeu, mas o pessoal aqui gosta de falar que é Center Europe espero que vocês tenham gostado, para mim foi incrível essa viagem e tem outros vídeos de outras viagens aí também, se você quiser dar uma olhada obrigado e até a próxima, um abração